A legislação brasileira é bastante liberal. Ela recebe bem o refugiado. Não tem outro país que dá visto refugiado 20 dias sem barbeiros. Tem gente que vem para cá sem barça-borte. Cada dia que passa as coisas estão caminhando. Então, para mim, a escolha foi boa. O problema dos refugiados, especificamente, começa após a Segunda Guerra Mundial. Havia milhões de pessoas deslocadas do seu país, do seu domicílio, da sua residência. Em 1951, na Convenção de Genebra, se procurou solucionar a situação dessas pessoas que haviam sofrido perseguição política, racial, religiosa, enfim. E aí se estabeleceu um conceito de refugiado, mas voltado basicamente a essas pessoas. E aí, em 67, foi feito um novo protocolo que ampliou o conceito de refugiado, retirando essas restrições geográficas e temporais. Eu venho com a minha família, três crianças. Saiu na Síria em 2014. Eu morava na Síria, Damasco, no capital da Síria. Eu venho para o Brasil em 2013, no final do ano. Não pode ficar criança quando o país tem guerra, quando a cidade tem guerra. A guerra civil síria é contínua e foi inspirada pelas revoluções da primavera árabe. Começou em 2011 com protestos reprimidos pelo exército sírio. Massacres de civis e inúmeros abusos e atrocidades contra a população fizeram com que milhões de pessoas fugissem para países vizinhos ou arriscassem a vida em viagens mais longas. Depois se constatou que, especialmente na África e na América Latina, nós tínhamos um outro tipo de refugiado, em função dos graves conflitos que estavam ocorrendo nos dois continentes, especialmente por violações graves, maciças, de direitos humanos. Então, inicialmente a África, em 1969, e depois a América Latina, na Convenção de Cartagena, acabou também ampliando o conceito de refugiado para abranger essas situações. O país tem conflitos entre etnias, já que são mais de 20 grupos diferentes. Além disso, tem problemas econômicos e lida com a instabilidade nos países vizinhos. Infelizmente, o mundo vê hoje o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. Já são mais de 65 milhões de pessoas forçadas a se deslocar, seja internamente, dentro do seu próprio país, seja cruzando fronteiras internacionais em razão de conflitos armados e graves violações de direitos humanos. Já são mais de 20 milhões de refugiados. Esse é um número que, se representasse um país, corresponderia basicamente ao tamanho do Estado francês. O próprio Brasil hoje tem visto a sua população de solicitantes de refúgio e de refugiados aumentar significativamente. O Brasil reconheceu 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Os países com o maior número de refugiados em 2016 foram Síria, República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Agora, lá no Congo, a vida é muito difícil. O governo mata muito, muita gente. Tem muita gente desempregada, mas mesmo gente que trabalha, é muito difícil porque o salário é muito pouquinho. O país passou por uma das mais cruéis experiências de colonização. São quase 20 anos de guerra civil, com a participação de milícias e exércitos de países vizinhos. Lá está a maior e mais cara missão da ONU atualmente. Alguns outros conflitos em outras partes, então você tem a área do leste do Congo, por exemplo, da República Democrática do Congo, que é uma área que também historicamente expulsa muitas pessoas pela ação de grupos armados. Há também outras situações como a ação de grupos extremistas no Paquistão, no Afeganistão, que faz com que as pessoas não só estejam numa situação de conflito, de violência generalizada, que fazem com que elas saiam, mas também em alguns casos mesmo de perseguição individualizada, que é o que caracteriza a definição clássica de refúgio. O nosso país, por ser parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante que a pessoa tem não somente o direito de pedir refúgio, mas também o direito de ser reconhecida como refugiada, o que implica a não devolução dessa pessoa ao seu país de origem, que é exatamente o local em que a vida dela correria risco, e os mesmos direitos e deveres que teriam outros estrangeiros em situação regular no país, o que é basicamente os mesmos direitos e deveres que têm os nacionais, com exceção dos direitos políticos, basicamente o direito de votar e ser votado. Estou aqui desde janeiro de 2012. Eu vim justamente depois do terremoto que passou lá no Haiti. Em 2010, ficou um pouco difícil a vida. E como a gente é jovem, a gente precisa correr atrás de oportunidades, e foi justamente por causa disso que estou aqui. Em 2010, um terremoto de magnitude 7, seguido de outros tremores com magnitude em torno de 5,9 na escala Richter, atingiu o país e deixou milhares de mortos e desalojados. Recentemente, dois furacões atingiram a região e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. No caso dos haitianos, era uma migração forçada. Forçada o quê? Pela fuma e pelo país destruído. Mas não necessariamente necessitassem de uma proteção, porque o governo do país hoje estava perseguindo. Um furacão não persegue ninguém, mas destrói as oportunidades de vida. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A experiência prática mostra que as fronteiras nunca estão realmente abertas ou fechadas. E que o que os estados precisam fazer para lidar com essa situação é garantir mecanismos de acolhimento, identificação do perfil, qual é a necessidade de proteção que essas pessoas apresentam para conseguir encaminhá-las para o sistema pertinente. A Agência da ONU para Refugiados reconhece como refugiada a pessoa obrigada a deixar o país de origem devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, conflitos armados ou perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Para essa pessoa, o país de origem é perigoso e por isso precisa buscar refúgio em outro lugar. O artigo 27 da Lei 13.445, de 2017, diz que o asilo político poderá ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Além disso, tem a previsão de um visto especial por razões humanitárias. Ele foi concedido a haitianos e sírios por meio de resoluções normativas do Conari. Para sírios, pelo agravamento do conflito armado no país. E para haitianos, por causa das condições de vida, principalmente depois do terremoto de 2010. No Brasil, são dois institutos diferentes na América Latina, de uma forma geral, porque o asilo é um ato discricionário do executivo de cada um dos países. Uma ação que pode ou não ser realizada por esse executivo de acordo com considerações políticas. Caso a proteção internacional pela via do refúgio não seja possível, ainda existem outras maneiras de proteção humanitária complementar. É um pouco o que nós vimos acontecer com os haitianos aqui no Brasil, que não foram reconhecidos como refugiados, mas que também não foram devolvidos ao país de origem. Foi possível lhes garantir a residência no país por razões humanitárias. Então, a nova lei de migrações, ela define um pouco essa possibilidade que poderá, enfim, beneficiar pessoas deslocadas por mudanças climáticas, asas naturais e outras situações não previstas por outros tratados de direitos humanos, como a Convenção de 51 sobre o status de refugiado. Obtemos pelo visto humanitário. Em 2007, o Brasil tinha feito um acordo com o Haiti, e esse acordo foi renovado depois do 2012, depois do terremoto. Então, nós tivemos acesso ao Brasil, para vir para o Brasil. E na minha época não exigia muito o visto. Muita gente conseguia vir para o Brasil sem nenhuma dificuldade. O outro caso importante é o caso dos refugiados sírios, pessoas em uma situação de grande vulnerabilidade, inclusive econômica, não tinham dinheiro para vir para cá. Então, pessoas que estavam lá num campo de refugiados. Então, como conceder o refúgio a essas pessoas no Brasil? O Brasil passou a conceder vistos humanitários, permitindo o deslocamento para o território nacional, já que uma condição para a deflagração do procedimento do refúgio é exatamente entrar no Brasil, ainda que de forma irregular. Então, no momento que elas entravam no Brasil, então se deflagrava todo o procedimento de refúgio. A minha história começou na internet. Estava olhando o site, ouvi falar que o Brasil vai dar um visto de refugiados para sírios. Aí fui lá para a embasteada, perguntei. Eles falaram, está tudo ok. A gente vai dar um visto muito fácil, não paga quase nada, não pedi muitos documentos. Aí fui lá, entreguei meu passaporte. Aí depois, em 10 dias, voltei para a embasteada, peguei meu passaporte com o visto do Brasil. Depois venho para cá. Não tem outro país que dá visto refugiado 20 dias sem barbeiros. Tem gente que vem para cá sem passaporte. A legislação brasileira, ela é bastante liberal. Ela recebe bem o refugiado. Então, a pessoa, no momento que solicita o refúgio, ela já tem um visto provisório de trabalho, já tem uma identidade provisória, e ela pode circular livremente por todo o território nacional. Não é todo o país que acontece isso. Pelo contrário, em boa parte dos países, a pessoa é colocada em um campo de refugiados. E nós sabemos bem o que significa isso. Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que o documento de identidade emitido a partir do registro nacional de estrangeiro equivale a registro civil de pessoas naturais do Brasil. No caso que chegou à corte, a mãe de uma criança congolesa refugiada queria que a filha pudesse exercer direitos como ser matriculada em escola pública e utilizar o sistema de saúde. O ministro relator Luiz Felipe Salomão mostrou que a impossibilidade de registro em cartório de uma pessoa que não nasceu em território brasileiro não significa necessariamente o impedimento do exercício da cidadania. Ele frisou que é assegurada aos refugiados a emissão do registro nacional de estrangeiro, RNE, garantidor de direitos fundamentais iguais aos brasileiros. Na nossa experiência, notamos que um dos pontos que mais angustia uma pessoa, e como seria para nós também, é sentir-se que não está com uma documentação que lhe dá garantia de estada no país. A insegurança nesse ponto deixa a pessoa numa angústia muito grande porque ela nunca sabe como vai reiniciar, como vai se integrar porque não sabe o que vai ser dela amanhã. Aqui no Brasil, a solicitação de refúgio é iniciada na Polícia Federal. Então, qualquer estrangeiro, qualquer imigrante que seja no Brasil pode se dirigir à unidade da Polícia Federal e fazer sua solicitação de refúgio. Ela, na verdade, é um preenchimento de um formulário. Os dados da pessoa biométrica, digital, foto, vai ser colhido lá. E esse processo é enviado aqui para o Conário. Então, aqui em posse desse documento, a gente vai agendar uma entrevista com essa pessoa para que ela possa ser ouvida e apresentar de forma detalhada os motivos pelos quais ela saiu do país de origem dela e quer ser no Brasil reconhecida como refugiada. Uma vez que esse processo tenha sido devidamente instruído, ele é levado para o julgamento do Conário. A Polícia Federal dá o primeiro documento de cinco anos, tem outro de dez anos, tem outro de um ano. Depois, ele vai dar outro, mas o primeiro documento é de cinco anos. Quando eu cheguei aqui, eu já fui na Polícia Federal para arrumar meu protocolo, para arrumar CPF. Depois, procurei minha carteira de trabalho. Eu já fiquei um ano com esse protocolo, só que agora meu nome saiu. Eu tenho minha permanência agora. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O interessante no mundo é uma figura que muitas vezes nós não nos damos conta da existência, que é a figura dos apátridas, pessoas sem pátria. Existem algumas milhares de pessoas nessa situação no mundo e isso é uma questão que preocupa muito a ONU e que se procura resolver. E nós temos pessoas que são apátridas e refugiadas, inclusive aqui no Brasil. E muitas vezes, exatamente, essa recepção humanitária que o Brasil confere é a maneira de reinserção da pessoa na sociedade civil e até a recuperação da sua própria identidade. Existe um tratado sobre o tema, a Convenção de 1954, Proteção do Status do Apátrida, e o desafio é que o Brasil estabeleça o seu procedimento administrativo para o reconhecimento da condição de apátrida e facilite a naturalização, que é a grande solução duradoura para essa população. De outro lado, há um desafio de decisão dos casos pendentes de análise pelo Comitê Nacional para Refugiados, o Comitê tem um déficit de recursos humanos, então os pedidos têm demorado mais tempo para serem julgados, o que dificulta o processo de integração local dessa população aqui no país, e a facilitação em nível local da reconstrução da vida dos refugiados na nossa comunidade, no nosso país. Então, nós temos discutido isso com o Estado brasileiro, o Estado brasileiro recebeu em 2014 mais de 30 países para pensar a proteção a solicitantes de refúgio, refugiados, deslocados internos e apátridas nas Américas, e propôs uma plataforma de ação para os próximos 10 anos. A União recorreu ao STJ em razão da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da condição de apátrida a um homem que chegou a solicitar a nacionalidade burundiana e lhe foi negada. Ele foi classificado como apátrida impróprio, quando apenas é desconhecida a nacionalidade do indivíduo. O ministro relator, Humberto Martins, não conheceu do recurso especial, porque a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte se apoiou em fundamentação constitucional, o que caberia ao STF julgar. Nós recebemos bem os nossos migrantes, especialmente os refugiados, é uma questão humanitária. São pessoas que estão sendo forçadas a sair do seu país, da sua residência, do seu domicílio, por questões de guerras, por questões de revoluções, revoluções sangrentas. Então, elas são expulsas realmente dos seus países. E muitas vezes nós temos recebido pessoas com altíssima qualificação. Então, são engenheiros, são psicólogos, são professores e pessoas que se ficarem nos seus países acabam sendo assassinadas. Então, são pessoas que vêm numa situação de grande vulnerabilidade. Então, é importante nós darmos acolhida a essas pessoas e a permissão de que elas desenvolvam aqui um trabalho e que aqui tenham um novo domicílio. Se nós partimos do princípio de que somos seres humanos, não é retórica ou frase bonita dizer que todos temos direitos básicos de vivê-los num país ou no outro. E essa dinâmica, ela faz parte da história. Basta olhar a história do Brasil, nós podemos olhar outras dinâmicas no mundo, faz parte da história. Pessoas que se deslocam de uma região a outra, pessoas que precisam buscar oportunidades em um outro país, pessoas que não têm como sobreviver no país de origem por uma determinada circunstância que ocorre, por uma guerra, por um terremoto, por uma seca, por uma situação econômica deplorável no país, ou então por uma crise, etc. Então, se nesta dinâmica a solidariedade internacional e a acolhida humanitária não têm espaço, realmente muitas populações não teriam chance de ter uma esperança de sobrevida. É interessante notar que o sistema de justiça vem acompanhando o próprio trabalho do Comitê Nacional para Refugiados. hoje já há uma presença, como ouvintes, tanto de um representante da Defensoria Pública da União, quanto do Ministério Público Federal. O judiciário, às vezes, tem que decidir uma questão que não foi resolvida pela esfera administrativa. Então, sim, às vezes o judiciário é chamado a se pronunciar num caso concreto e tem tido participações importantes. O judiciário já teve que discutir, por exemplo, casos de habeas corpus coletivo para evitar a remoção compulsória de pessoas que tinham interesse em solicitar refúgio. O judiciário já reconheceu, por exemplo, o papel da opinião consultiva número 21 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala sobre o acesso ao território para o pedido de refúgio, a obrigação do princípio de não devolução para o território em que a vida dessa pessoa correria perigo, por conta da sua religião, raça, nacionalidade, opinião política ou grupo social. No STJ, tem chegado também várias questões envolvendo refugiados em diferentes instrumentos jurídicos. Então, chega via mandato de segurança contra ato do ministro da Justiça, chega via recurso especial oriundo de uma ação ordinária e até mesmo em sede de habeas corpus. No Ministério da Justiça, tem o Conari, que é quem delibera a respeito da concessão ou não de refúgio. Se, eventualmente, o Conari indefere um pedido de refúgio, cabe recurso para o ministro da Justiça, que pode acolher ou não. Nesses casos em que o ministro da Justiça então indefere, cabe mandato de segurança contra o ato indeferitório do ministro da Justiça. E a competência para julgamento desses mandatos de segurança é do STJ, é da sessão de direito público aqui do tribunal. É muita tristeza. Tem muita gente lá que está sofrendo de guerra, de faltar água, de faltar luz, médicos, segurança. Muita coisa que está acontecendo lá é triste, para a gente é muito triste. Eu acredito que não vou conseguir visitar minha casa em 10 anos ou 20 anos. A minha memória, a minha cama, o meu quarto, a minha casa, é tudo. as minhas amigas no bairro onde eu morava, ele também é a mesma coisa. A gente tem muita saudade no nosso país, na nossa casa, entendeu? Tem parte do coração, do cérebro, fica lá. O meu problema é porque a minha criança está aqui, agora vai passar a coisa. Eu tenho uma criança, todos os dias esqueceram a palavra árabe. Muito saudade, triste, porque eu, primeira vez, eu estava longe, na minha família. É muito difícil, saudade, muito. Aqui está difícil, mas aqui é menor que o meu país. Aqui é menor que o meu país. Mas que eu sei porque eu saio de lá, aqui é menor que o meu país. Vale muito a pena escolher o Brasil. Estou muito feliz, estou trabalhando. Cada dia que passa, as coisas estão caminhando. Então, para mim, a escolha foi boa. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum.